Você foi conhecido depois. É, o Romulo foi trabalhar com a gente, com o Flávio Anselmo, já na Transamérica. E o Romulo, cara, ele sempre foi apaixonado com basquete. Porque o Romulo, ele voltava, eu voltava para... A gente ia para a Transamérica, era razoavelmente longe de casa. E eu tinha carro, eu ia com o meu ninho para lá, e o Romulo não. Mas o Romulo morava relativamente perto da minha casa. Então, o Romulo, ele voltava de carona todo dia comigo. Tinha programa todo dia. E ele voltava todo dia de carona comigo para casa. E a gente ia conversando. E, cara, eu lembro do Romulo falando de basquete. A gente falava de duas coisas, de basquete e de Seinfeld. Seinfeld. É, ele falou, né? A gente falava dessas duas coisas, que eram as duas coisas que a gente via. Ele via muito mais do que eu. E, cara, dava para ver, assim, hoje, olhando para trás, né? Tanto que ele já era apaixonado por basquete desde aquela época. E o Romulo, ele sempre foi diferente. Ele sempre foi muito bom. Ele sempre foi. A vida toda. Ele fazia, naquela época, eu narrava o jogo, o Romulo era o plantão esportivo. O Romulo é um pouco mais novo que eu, então ele estava na faculdade ainda, eu acho. E aí ele fazia o plantão esportivo, depois ele começou a fazer reportagem. E aí ele foi subindo. É. E aí, depois, eu saí junto com o Flávio Anselmo. Eu e o Rodrigo e o Mohamed, que trabalhava com a gente também, a gente tentou montar uma agência de notícia em Belo Horizonte, que deu bem errado. Que era para fazer boletim de esporte, cruzeiro, atlético, América e vender para as rádios do interior. E não deu certo. É, não deu certo, mas a gente fazia alguns outros trabalhos que eram narrar para essas rádios. Fazer reportagem para essas rádios. E aí o caminho foi, seguiu diferente. O Romulo, ele ficou lá, ele é de Divinópolis, ele ficou, o Divinópolis tem umas rádios que são fortes. Então ele ficou para lá e aí, nessa rádio de, nessa agência de notícia, o último trabalho que eu fiz para essa rádio, foi muito legal, é muito legal essa história, foi com o Romulo, porque a gente tem uma cidade do lado de Belo Horizonte, chama Nova Lima. Lá tem um time de futebol que é o Vila Nova. E o Vila Nova ia disputar a Série C do Campeonato Brasileiro. E lá, nessa cidade, existe uma rádio chamada Rádio Aurilândia, que era uma rádio também muito forte, antigamente, não é mais. E a Rádio Aurilândia queria transmitir os jogos do Vila. Ela não tinha equipe, ela não tinha equipamento, ela não tinha nada. E aí ela ficou sabendo da gente e contratou a MR, que era a nossa agência, para fazer esses jogos. O Rodrigo não podia ser o repórter, não sei por quê. E aí ele sugeriu que a gente chamasse o Romulo. Que legal. E aí, eu e o Romulo, eu era o narrador, o Romulo era o repórter. Eu e o Romulo, a gente foi fazer três jogos do Vila fora de Belo Horizonte, de carro. Eu peguei meu carro com o Romulo, fomos para Governador Valadares fazer a Vila Nova e Democrata. Viemos para São Paulo fazer Vila Nova e Juventus, na Rua Javari. Nossa. Que não fizemos esse jogo, porque não conseguimos conectar os equipamentos. Porque eles foram lá e não conseguiram fazer. De Belo Horizonte para cá e não conseguiram fazer. Não. E aí fomos para o Rio de Janeiro, fazer Vila Nova e Madureira, em Moça Bonita. E os três jogos de volta, né? Sim. Ali, que aí eu era do lado, lá em Nova Lima. Aí fizemos esses três jogos. Viajei com o Romulo bastante. A gente bateu muito papo nessa época. Foi muito legal. Isso já foi em 2007, eu acho. Já foi em 2007, isso aí. Aí, o Romulo já tinha feito alguma coisa, uma clínica de jornalismo aqui em Belo Horizonte, na ESPN, e ele tinha feito um teste na ESPN. Ele falou o quê? Então, ele falou que foi você quem indicou, que deu o nome dele na TV. Mas antes de tudo isso, antes da gente fazer essas viagens, o Romulo tinha feito uma clínica de jornalismo aqui em São Paulo com o Marcelo Gomes. que hoje, um dos maiores jornalistas que eu já vi na minha vida, e tenho a sorte de trabalhar com ele na ESPN. E eu acho que ele fez, pelo que eu lembro da história, ele fez o teste, um teste na ração. Sim, ele foi fazer e aí ele não passou. Então, aí ele... Eu acho que ele fez três. Não, então, mas ele falou que foi você. Quem que foi para São Paulo primeiro? Não, eu cheguei primeiro. Aí ele quer saber a sua história. Então, aí eu cheguei primeiro, porque logo depois desse negócio, eu trabalhava com Tostão também. Nesse meio tempo todo, de 2002 até 2007, eu trabalhei com Tostão. Era um secretário do Tostão. Bati a coluna dele no computador e enviava para os jornais. Era isso que eu fazia. E o Tostão falava para mim assim, Ah, quando você... Você tem que sair de Belo Horizonte, isso aqui não dá futuro. Você tem que ir para a ESPN. Quando o trajero me ligar, eu vou falar dele para você. E aí eu vou falar um nome que você vai conhecer. Aí eu... Segura, Gabriela. Segura a emoção. Um dia o trajero ligou para o Tostão para falar alguma coisa e o Tostão falou comigo, falou de mim para ele. Eu tinha acabado de sair da casa dele. Aí o Tostão me ligou logo depois e falou assim, Vai te ligar um rapaz chamado Fernando Hart. Ai, nossa! Ah, conhecemos. Fernando Hart vai te ligar aí e vai marcar um teste com você. Eu falei, não é possível. Aí o Fernando Hart me ligou. Ainda bem que você passou, né? Não. Calma, Gabriela. Ele está aqui, gente. Vamos chamar ele aqui. Eu vim para São Paulo. Eu vim para São Paulo. Vai ter um bar. Vai ter um bar, hein? Fiz o teste, o teste de futebol. E foi uma aposta. Uma porcaria. Estava muito nervoso. Foi muito ruim. Aí voltei para Belo Horizonte. Passou um mês. Não tinha notícia nenhuma. Eu peguei e liguei para o Fernando. Aí o Fernando, com o jeitão dele aqui, né? Que ele tem um jeitão maravilhoso. Ele virou para mim e falou assim, Ué, não deu certo e tal, não sei o quê. Aí me deu um estalo na hora. Fala assim, olha, eu não narro só futebol, não. Eu gosto desses outros esportes que vocês transmitem aí. Futebol americano, beisebol. Eu conheço esses esportes aí. Aí ele falou, ah, é? E só tinha o Everaldo na época narrando esses esportes. Eles precisavam de alguém. Aí ele falou, então, quando você vier para São Paulo, você me fala que a gente marca um teste para fazer esse esporte. Falei, eu estou indo para São Paulo semana que vem. Minha irmã mora aí. Estou indo para São Paulo. Está caindo aí. Vamos de paraquedas. E você vinha mesmo? Não, não vinha. Aí, dá para... Minha irmã realmente morava em São Paulo. Isso é verdade. Alô, irmã. Estou chegando. E aí vim, fiz o teste. E aí eu passei. Aí eu fiz o teste com o Everaldo. E aí o Trajano... Ufa, Fernando. E por isso que eu adoro o Fernando até hoje. Fernando, para quem não sabe, trabalha aqui na Live Sports. Ele é muito legal. A gente gosta muito de você, Fê. Então, o Fê, ele poderia ter me ignorado, cara. Eu era ninguém. Era um maluco que estava vindo de Belo Horizonte. E para ele podia ser só mais um. Mas ele foi lá, ele conseguiu marcar o outro teste. E você já fez na outra semana? Você já foi na outra semana? Foi um mês e pouquinho depois, assim. Fernando, zoeira, né? Podia ter sido mais rápido. Porque assim, você faz o teste lá. Você vê que é uma porcaria? Você não dá nem atenção. Manda esse moleque fazer outra coisa. Vai estudar medicina. Vai ser engenheiro. E aí o Fê foi... O Fê foi... Olha o Fê aí. O Fê entrou. O Fernando entrou. O Fê... O Fernando entrou aqui, galera. O Fê poderia ter ignorado. Ele poderia ter ignorado isso. Mas ele foi lá e... Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Vem cá. Esse é o Fê. Vem cá. Esse é o Fernando, galera. Bem-vindo ao arquivo confidencial, galera. Essa é a sua vida. Essa é a sua vida. Fê. E aí o Fê marcou o outro teste. E aí deu certo. E aí ele virou pra mim, na hora que eu saí da ESPN, ele me ligou. Eu saí, tô andando ali em direção do metrô... Do segundo teste. É, do segundo teste. Do metrô Somaré. Não, vem aqui. Vem aqui. Confira aí. Confira isso mesmo. Aí ele falou assim... Ele mandou mal. O Fernando me ligou e falou... Amanhã, três da tarde, você volta aí que o Trajano quer falar com você. É um inocente moleque burro. Eu virei pra ele e falei assim... Mas ele quer falar o quê comigo? Ele falou assim... O cara vai te chamar aqui pra te dar um esporro. Parece aí três horas da tarde amanhã. Vai.